Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e desta vez, talvez vocês estejam achando alguma coisa estranha Primeiro, o Mando Miguel está balançando muito a cabeça e está de costas Segundo lugar, eu estou com uma isquinha aí com uma vestimenta diferente, a minha roupa está... Vestimenta A minha roupa está diferente, gente Meu Deus Mas está diferente por causa que vai iniciar não só essa série que começa agora Mais uma nova série, vem aí, como vocês podem ver, eu estou como se fosse de herói, mano Então vocês não podem, não podem perder Minecraft Mestre Spider, a lenda Não é isso, Mando Miguel? Isso aí galera Bom pessoal, é o seguinte, talvez vocês não estejam entendendo muito o que a gente está fazendo aqui hoje Mas estamos aqui galera dentro de um mapa muito louco, muito maluco E é onde esse mapa galera vai servir para a gente fazer artes, ou seja, pixel artes, não é isso, Mando Miguel? Isso aí galera Pessoal, é o seguinte, eu sempre tive o desejo de fazer várias pixel artes assim em um mapa E nada melhor do que fazer junto com vocês E como é que vai funcionar essa série É... a gente vai fazer o seguinte galera Hoje eu vou trazer um... a gente vai separar um... um tema E o primeiro tema que a gente vai separar vai ser o tema heróis, beleza? É... o tema heróis galera vai... a gente vai fazer 10 heróis que vocês escolherem O primeiro vai começar hoje É o primeiro herói que a gente vai fazer Qual é o primeiro herói que a gente vai fazer, Mando Miguel? Spider-Man! Isso aí galera, nós vamos fazer para vocês o Homem-Aranha Existe o Homem-Aranha de diversas maneiras, de diversas formas E aqui nós estamos em um mapa, tipo um server mano, muito louco, muito maluco Muito maluco e está muito da hora Galera, é o seguinte, outra coisa que eu quero falar com vocês Vocês estão vendo esses quadros aqui muito loucos? Não Esses quadros galera, vai servir pessoal Para colocar o nome de vocês e a arte que vocês pediram, beleza? A pixel art que vocês pediram Então pessoal, começa a estourar esse vídeo de comentários aí Eu quero completar as 10 Simplesmente os 10 super-heróis só nesses comentários, beleza? É... aqueles que pedirem... é... o herói que for mais pedido a gente vai trazer no próximo episódio É isso mano Miguel! Isso aí galera Bom galera, vamos descer aqui Como eu já falei, esse mapa é muito da hora Deixa eu mudar aqui novamente minha câmera Isso aí mudou E vamos lá galera, olha só Vamos continuar descendo aqui para vocês verem como é que... Eu fiz esse mapa aqui Mano Miguel, você está com placa na mão? Põe uma placa aí por favor Não Galera, isso aqui é como se fosse uma central de um server Muito louco, muito bom Cadê você mano Miguel? Estou aqui na escala Você já está com essa coisa velha aí? Essa cabeça velha de Enderman Coloca aqui mano Miguel uma plaquinha aqui Você vai colocar uma, eu vou colocar outra Dizendo o que? Você coloca aí é... tema, heróis E eu vou colocar sala 1 ou algo do tipo, beleza? Vamos lá galera Tem algum acento no heróis, tem? Tem Vamos lá, no i? É... pera aí que eu estou ocupado agora Bota tudo em maiúsculo, tá? É Sala Hashtag 01 Isso aí A sala 1 vai ser a sala dos heróis galera É... heróis é no O mano Miguel Assim? Tema, heróis Eu disse tudo em maiúsculo mano Miguel Mas por que colocar tudo em maiúsculo? Vai, vai, coloca tudo em maiúsculo cara Não, 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 não bagunça não Gente, é o seguinte, o mapa é muito bom Muito da hora Muito louco E... o que é que a gente vai fazer aqui exatamente o mano Miguel? O nosso primeiro heróis Não, esse vem perguntar a mim Cara, esse mapa é enorme gente Porque tem um bloco ali em cima Aqui ó, mestre Pera aí que eu vou ver o que é que é esse bloco aqui Ai meu, é um bloco flutuante Olha, é um bloco enorme Aqui é um lugar bom mesmo Aqui ó, onde tem flores e mato Olha só, tem uma mesa de encantamento aqui em cima Ai meu Deus do céu, caramba Muito louco ó, olha só a imensidão desse mapa galera É muito massa, é tipo um mapa de PVP Algo do tipo, beleza? É E aí mano Miguel Acho que dá pra fazer por aqui né? A gente vai pegar aqui uma imagem do Homem-Aranha E nós vamos fazê-lo aqui muito da hora Muito legal Pra vocês, beleza? Bom galera, então vamos começar Como a gente já sabe né? O Homem-Aranha É... Ele tem... Homem-Aranha? Ele tem... Tem cores vermelha Pega aí mano Miguel, vermelha Já peguei Azul, eu tô pegando aqui de lã galera Já peguei azul Eu acho que branco pra fazer os olhos também E o preto pra fazer o desenho nas laterais Pra parecer que ele é um desenho, beleza? Mas vamos começar agora galera, pelos pés Claro Óbvio né mano? Vamos lá Vamos lá Vamos a ver E aí Eu vou voltar Óbvio né mano? Já fica só Música Bom galera, olha só como é que tá ficando aí o nosso Homem-Aranha Poxa velho, ele tá dando muito trabalho assim, por enquanto tá aí A gente fez aí as duas pernas aí dele até o presente momento Vai mano Miguel Não, mas vai ficar cara, vai sair o Homem-Aranha Pode acreditar galera, então vamos que vamos Música 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 Bom galera, nós acabamos a nossa primeira pixel art, não é isso mano Miguel? E nada melhor do que trazer o personagem que eu sou fã e que me inspirei nele também né, que é o Homem-Aranha cara Bom Miguel, o que você achou da nossa primeira pixel art? Cara, eu não sei que ficou muito bom velho, olha isso Vamos lá galera, olha aquela parte lá que a gente tava fazendo do pé Né, então vocês tão vendo aí que ficou bem legal e ela tá pisando aqui em cima do Do mato Do matinho aqui, ficou massa Muito legal E olha a pose do cara mano, o que é isso velho? O que merda é isso? É um alhão Um cachorro Ovelha É um alhão Camelo, acho que é isso Um cachorro Ovelha Vamos lá galera E olha aí como é que ficou o nosso Spider-Man E ficou muito da hora o mano Miguel Ficou mesmo Cara, ficou muito legal gente E por favor galerinha Espero que vocês tenham gostado aí da iniciativa do canal de mais uma série Se vocês gostaram, já sabe, deixa seu like Se inscreve no canal E outra coisa que eu quero pedir a vocês cara Se vocês querem ter o nome de vocês É... no... Se vocês querem ter o nome de vocês no quadro de inscritos galera Então por favor, deixe aí É... a sugestão de vocês Nós precisamos de mais... é... mais nove heróis Beleza galera? Entre os nove heróis vocês devem escolher qualquer um menos o Homem-Aranha Porque nós já temos o Homem-Aranha Então pode ser também É... outros dos Evangelhos Pode ser da Liga da Justiça Pode ser da DC ou da Marvel A gente vai fazer, beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido de verdade Mano Miguel Se despede aí mano Miguel da galera Então é isso galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E apoia essa série mano Que cara, eu tô gostando muito dessa série E sério galera Não sai sem deixar o seu like mano Lembrando Passa lá no meu canal Se inscreve lá também Deixa o like no último vídeo por favor E é nóis Valeu e fui Valeu galerinha Muito obrigado por tudo A gente vai ficar se divertindo aqui um pouco nesse mapa Que é muito da hora É, valeu mas espero gostar E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau